Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e esse vídeo, gente, é um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante, meninas Eu vou falar um pouquinho da minha coleção de batons Então se vocês querem conferir esse vídeo, é só eu continuar assistindo até o final e não esquecer de dar aquele joinha aqui embaixo se você gostar Então vamos lá! Bom gente, minha coleção de batons fica dentro dessa caixinha aqui Não ficam todos aqui porque tem uns que são grandinhos, exemplo esses e esses daqui que eu deixo sempre fora, que são os gloss Então eu sempre deixo fora Mas toda a minha coleção fica dentro dessa caixinha aqui, dentro desse baúzinho que meu namorado me deu no meu aniversário E eu deixo tudo aqui, gente, eu amei muito E eu vou mostrar pra vocês todos que eu tenho aqui Bom, eu vou começar por esses dois E se eu lembrar, gente, por onde eu comprei tudo, eu vou falando pra vocês, tá bom? Esses dois aqui da Louis Sense, ó São os únicos que eu tenho dessa marca Eu vou mostrar a cor pra vocês Bom, tem esse rosinha aqui, ó Ele é de caneta... Ele é batom de caneta, tá vendo? Batom de caneta, batom de lápis, alguma coisa assim Aqui tá escrito batom de lápis Bom, ele é dessa cor aqui, ó Vou mostrar pra vocês Até trouxe meu lencinho que eu amo, gente Em algum vídeo eu vou falar pra vocês dele Que eu removo a minha maquiagem Então quando eu não tiver mais espaço Eu vou limpar com ele ali Ó, tá vendo a cor dele? Gente, eu vou fazer pequenininho assim Pra caber vários aqui, tá? Ó, gente, a cor dele é essa daqui Ele tem um cheirinho maravilhoso, ó Aqui embaixo mostra a cor dele também E ele é maravilhoso Ele fica bem bonito na boca E a cor dele é assim, ó Tá vendo? Eu amo usar esse batom Só que eu não uso tanto Ele eu comprei lá na Mauro Biju Na 25 de março E se eu não me engano Eu paguei R$6,00 nele, gente É, foi R$6,00 que eu paguei nesses dois R$6,00 nesse e R$6,00 nesse Ó, vou mostrar pra vocês a cor desse daqui Ele vem com essas tampinhas, tá vendo? Pra cobrir A cor desse daqui é essa, ó Ó, vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Já é uma cor bem mais forte Eu amo, gente, esse batom aqui Ele também é batom lápis A cor dele é 7 E a cor desse daqui é 2, tá? A cor desse é 7 A cor mostra aqui embaixo também E, ó Essa cor aqui, gente Eu já usei bastante em vídeos aqui no canal Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Essa coleção da Jasmine que eu tenho aqui E foram super baratinhos Bom, nesse daqui, gente Eu paguei R$4,00 Tem esses batons aqui, ó Da Jasmine Eu paguei nesse daqui R$4,00 E nesses três paguei R$2,25 Porque foram em lojas diferentes Esse daqui, gente Eu comprei na Mauro Biju Paguei R$4,00 nele Ele é um roxo assim, ó Ele é da marca da Jasmine Tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui Ó Ele é esse roxo aqui, tá vendo? Ele é um... Ele é bem mate, gente Ele até é meio difícil de passar Porque ele gruda bastante, ó E ele é difícil de sair A durabilidade dele é bem grande Não é tão difícil assim de sair também, né? Não vai... E é esse roxo aqui A cor dele, gente Não tem nenhuma cor Simplesmente... Ah, não Tem sim É... A cor dele é 15 E o nome é Diasplast E eu amo muito esse batom Ele fica bem sequinho Mas também não fica seco Do tipo Eu dou um beijo aqui Ele vai e... Sim, vai sair na mão, tá? Bom, gente Agora eu vou mostrar esse daqui Que é esse daqui que eu estou É esse daqui mesmo Esse daqui é o que eu estou agora Então eu nem vou passar na mão Pra vocês verem, ó Tá vendo? Esse daqui eu paguei R$2,25 E o número dele é R$14, gente Também é da coleção da Jasmine Tá aqui, ó A Jasmine E também tem Jasmine aqui embaixo Tá vendo? O próximo batom que eu tenho também Da coleção da Jasmine É esse vermelho Gente, eu amo Gente, eu nunca tive um vermelho igual a esse daqui O outro vermelho que tem aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ele não é igual a esse daqui Ele não é, gente Não é igual a esse daqui E eu amo esse batom aqui Eu vou mostrar a cor dele pra vocês É um vermelho, gente Muito bonito Muito Ó, tá vendo esse vermelho aqui? Ele é um vermelho bem queimadinho, sabe? Ele é mais fechado, vamos dizer Nossa, eu amo Amo esse batom Paguei R$2,25 nele também Ah, e eu comprei esses dois Esses três aqui, ó Na Afifi, tá, gente? Então, qualquer dúvida aí Eu comprei lá E esse último batom da Jasmine Que eu tenho Ele é um nude Demais, assim Eu amo essa cor de boca, né? Ele é um rosinha bem clarinho Inclusive, eu amo esse batom E amo um outro Que eu também tenho aqui Que é idêntico a esse daqui Só muda que é um pouquinho mais claro, ó Essa cor aqui, gente É essa daqui, ó Tá vendo? E eu amo Amo de paixão É da Jasmine Também paguei R$2,25 A cor dele é R$29 E a cor desse vermelho aqui É R$05, tá? Bom Outra cor, gente Que eu falei que é parecida Com aquela ali Que eu acabei de mostrar pra vocês Por último É essa daqui Já falei muito pra vocês Essa marca aqui é da Ruby Rose E, ó Vou mostrar Vou até pôr aqui do ladinho Pra vocês poderem ver melhor Tá vendo? Ó São bem parecidos Só muda que esse daqui É um pouquinho mais claro E, gente A numeração desse batom aqui É 10 Ele é da Ruby Rose Tá, ó A embalagem dele é linda E a numeração dele Vem aqui embaixo Ó Outro batom da Ruby Rose Que eu tenho É esse daqui A embalagem é linda Aqui em cima mostra E aqui embaixo o número O número dele é 16 Aqui em volta vem a marca dele Que é a Ruby Rose, né? Que eu falei E a cor dele, gente É essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A cor dele é essa daqui Tá vendo? Essa daqui, ó E, gente Eu amo esse batom Já fiz vídeo com ele E ele é maravilhoso Mas ele é bem cremoso Ele não é mate São todos da FENSA Ai, deixa eu pôr o direitinho Pra vocês verem Todos os batons que eu tenho É esse daqui da FENSA Não tem outro da FENSA Só são esses E eu vou mostrar um por um Pra vocês Nele, gente Eu paguei em volta de R$3,00 no máximo E eu comprei aqui perto de casa Na lojinha de R$1,00 E eu achei bem baratinho Achei a cor dele As cores dele Muito lindas Ó Essa daqui que eu tô na mão Essa daqui, tá? Ela é bem cremosa Ela seca Mas só que não fica tão sequinha Ó É essa daqui A cor dele Estão vendo? Ó É maravilhosa, gente Ó Eu uso bastante também Mas só que eu não uso direto É da FENSA Essa marca E a numeração dele é 2 Outro batom, gente Que eu tenho É esse daqui Eu não usei ele tanto Ó Pode ver como tá novinho ainda Pode ver como que ele tá novinho ainda Estão vendo? Ó E, gente A cor dele é essa daqui A cor dele é muito clarinha Por isso que eu não usei tanto Ó Nem sei se vocês vão conseguir ver aí Porque eu não gostei tanto, sabe? Ó É essa cor aqui, ó Estão vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver aí Deixa eu ver a luz Mas, ó Tá vendo aqui agora, ó A cor dele é muito clarinha Muito Tipo Apaga literalmente a boca Só ficar um pouco de brilho E a numeração dele é 4 Eu não recomendo Pra quem não gosta Da cor É Da boca muito apagada E a numeração dele é 4, gente Paguei Em volta de 3 reais também Na lojinha aqui perto de casa Outro batom, gente Que eu também comprei aqui perto de casa Foi esse daqui Na mesma lojinha desses daqui, tá? E a cor dele é essa daqui, ó Eu uso ele direto Ele já tá bem desgastado Ele é um rosinha bem lindo, ó A cor dele é essa daqui, ó Estão vendo? Ó Estão vendo? É um rosinha bem clarinho A numeração dele é 4 Também é da Fenza E o último batom da Fenza Que eu tenho, gente É esse vermelho aqui Mas eu queria um vermelho Bem aberto Bem aberto mesmo E bem chamativo Olha É esse vermelho aqui Estão vendo? Ai, meu Deus Tem muito batom já na minha mão Vou tirar um pouco Pra poder mostrar pra vocês Ó Estão vendo? É esse vermelho aqui Nesse cantinho E, gente Eu gosto bastante Mas eu também não uso tanto Foi um desses da Fenza Que eu também usei bastante Porque ele também é muito cremoso Bate no cabelo e tudo mais Mas eu gosto bastante dele Bom, gente Continuando aqui Limpiei minha mão Pra eu poder continuar Colocando aqui pra vocês, né? Bom, gente Outro batom que eu tenho São três batons Da Candice Berenice Da marca Candice Berenice Ai, meu Deus São esses três aqui Tá vendo? Bom Esse daqui, gente Ele é uma cor de vermelho Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu amo esse vermelho Só que eu uso mais Pra gravar vídeos E pra quando eu vou em festas Ai, eu uso bastante ele A cor dele, gente É 500 Não A cor dele é 901 Outro batom da Candice Berenice Gente, eu não sei Quanto que eu paguei neles Na verdade, eu ganhei Então eu não paguei Eu ganhei no meu aniversário De uma amiga E eu ganhei esses dois batons juntos Esses dois daqui Estão vendo, ó Esse rosinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Eu usei muito ele já Principalmente quando eu ia pra escola E, ó Essa cor rosa aqui Tá vendo? O rosa muito lindo, gente Tem uma durabilidade Muito grande Outro batom É esse daqui Da Candice Berenice Ele é um rolonzinho E ele é o mais anguloso, gente Não tem nem cor direito Mas ele tem um rosinha Assim, bem no fundo Assim, que fica bonitinho Até Agora eu vou pra esse daqui Que é da Ricoste A marca desse batom é da Ricoste Ele é mate Literalmente mate, gente É muito difícil de passar, ó Até se você pôr a mão aqui Ele é mega seco Ó Eu tava querendo, gente Um batom muito nude Pra eu poder usar Só que eu não encontrava lugar nenhum E quando eu comprei esse daqui, ó Achando que era nude Não era E eu acabei comprando esse daqui, ó Ele é mega nude, gente Até apaga um pouco a boca Mas eu gosto bastante, ó Estão vendo? É essa cor aqui A numeração dele, gente É... Eu acho que é 019J, tá? Então pra quem quiser comprar É esse Esse daqui eu comprei na perfumaria Aqui perto de casa E eu não lembro Quanto que eu paguei, gente Não lembro Porque faz um tempo já Bom, agora eu vou nos batons da Avon Que eu tenho esses dois aqui, ó Eu tenho esses dois batons da Avon Da coleção Color Trend, sabe? Então eu vou mostrar um de cada pra vocês Bom, o primeiro é esse daqui, ó Ele já tá bem desgastadinho Porque eu já usei bastante Na verdade ele é da minha mãe Só que eu amei tanto a cor, ó Tá vendo? Só tem esse pedacinho Que aí eu peguei dela, gente Ela nem tava usando Aí eu peguei Ó, a cor dele é essa daqui Tão vendo, ó Ai, meu Deus Como posso mostrar pra vocês? Ó, a cor dele é essa daqui Ele é um vinho bem fechado Bem fechado mesmo E eu amo, gente Maravilhoso esse batom Eu gosto bastante Eu não sei quanto que ela pagou Porque eu acho que ela deve ter ganho E esse daqui, gente Eu paguei em volta de 7 reais Era 6 e pouquinho Quase 7 Aí eu paguei nesse batom aqui Tá vendo, ó Ele é mais um brilho Um rosa bem clarinho Brilhoso Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês Acho que vai ficar até um pouco apagadinho Ó, tá vendo aqui, ó Esse daqui, ó Daqui de cima Esse aqui, ó Ele é um rosa bem clarinho, gente Ele é mais um brilho, assim Mas ele é muito lindo E eu uso bastante ele Que eu tenho da Boticário Esse daqui eu também ganhei de aniversário Uma tia minha E eu não sei quanto que ela pagou, né, gente Porque eu ganhei de aniversário Ó, a cor dele é essa daqui E tem, gente Um cheirinho maravilhoso de abacate Não, de abacate não De mamão Gente, tem um cheirinho maravilhoso de mamão Deixa eu tentar achar um lugarzinho Pra poder mostrar pra vocês Ele é uma cor mais alaranjada Tão vendo? Aqui, ó Ai, meu Deus A cor dele é essa daqui, ó Tá vendo? É um laranja bem bonito E eu gosto bastante de usar ele E ele já tá até meio desgastado Tá vendo? Outros batons, gente Que agora é só gloss Tão vendo, ó Que eu não uso tanto, ó Tá bom Vou começar por esse daqui Esse daqui, gente É da... Ah, esse aqui também é da Avon Ele... Eu nunca uso direito ele Eu usava muito quando eu ia pra escola Ele ficava bem secadinho Esse outro aqui, gente Eu comprei em Tatooine Ele é só glitter Tipo, ele parece ser um gloss e glitter Sabe? Não tem cor gloss É realmente glitter E eu gosto bastante Porque aí, às vezes, quando eu quero um batom brilhoso Eu sempre passo ele por cima Ele tá até acabando já Eu já tenho ele faz tempo E eu gosto muito, muito, muito dele Outro gloss que eu tenho É esse aqui da Color Trend Também da Avon Ele é bem pouquinho assim Porque eu já usei demais ele O cheiro dele É de morango também Eu gosto bastante dele E já tá acabando Mas eu não uso tanto agora Eu usava bastante no começo Quando eu ia pra escola Eu tenho, por último, gente Batom de cacau Porque é sempre bom hidratar os lábios Por último, não Porque ainda tem uns batonzinhos Mas eu amo esse batom aqui E eu sempre passo de noite Já é meu segundo batom Que eu compro desse daqui E eu amo de paixão Bom, gente Outro batom que eu tenho É esse daqui Eu nem sei a marca dele, gente Aqui tá escrito lápis Labial Batom Acho que é Supreme Malve Supreme Malve Gente, esse batom Ele tá mega, velhinho Mega Eu nem sei se ele tá bom pra usar ainda Só que eu não Ele tem cheiro de batom mesmo Ó, tá vendo? Ele tá bem pouquinho no final dele E eu também só faço Tipo, contorno da boca com ele, sabe? Eu uso mais pra isso Porque eu não Ele é muito forte Vou mostrar pra vocês Ele é um rosa mega forte Tá vendo? E ele é muito cremoso, gente Então eu não gosto tanto E ele é assim, ó Até a tampinha dele tá quebrada aqui Já tentei colar com o durex E ele é assim, gente Não sei se alguém conhece esse símbolo aqui Bom, gente Dois batons que eu tenho Da... Ai, tem mais batons da Luissense, ó São esses dois aqui Só que eu já tenho ele há muito tempo Eu ganhei no Natal Nossa, eles estão até sujinhos, gente Bom, eu tenho esse daqui Ó, ele tá... Ele ficou quebradinho, ó Aí eu colei Colei ele de volta, não, né? Mas eu coloquei ele aqui de volta, ó Ele é assim Ele é... Tipo, vou pôr nessa mão aqui pra vocês verem Ó como que ele é Ele é bem clarinho, tá vendo? Só que eu não uso ele tanto Porque ele é mega cremoso, gente Então eu não gosto muito dele, tá vendo? E ele tá quebradinho E ele é da Luissense E ele também contém uma vitamina E Então eu gosto bastante, né? Porque tem a vitamina Mas só que eu não uso tanto E esse outro aqui Que ele já tá desgastadinho Tadinho Tá até quebrado, ó Tá sujo a embalagem dele Porque eu deixei guardado E ele uma vez derreteu, gente Por isso que ele tá assim Ó, vou mostrar pra vocês Olha, ele tá mega Mega derretido Ó, ele também é da Luissense Também é de vitamina E E ele é dessa cor aqui, ó Tá vendo? Ele parece, gente Ó, ele tá até derretendo Pra vocês verem aqui Tão vendo? Deixa eu limpar minha mão pra mim Vou deixar ela colocar no mesmo batom Ele tá derretidinho Mas é normal, tá? Porque esse batom é assim mesmo Porque não sei se é por causa da vitamina que ele tem Bom, gente Limpei novamente Pra mim continuar mostrando meus batons pra vocês Mas agora eu só tenho mais Cinco batons pra mostrar pra vocês Bom, gente Esse daqui, ó Esse batom aqui São tudo batons de cacau Mas só que a gente teve um projeto na E-Tec Quando eu fazia E-Tec Que nós tivemos que fazer uma A gente teve que montar uma empresa E nisso a gente montou a empresa Clube do Batom E, gente Foi a melhor Foi a melhor Nossa, sério Foi maravilhoso O melhor trabalho que eu já fiz Ó, é batom de cacau normal Sabe, ó Tipo Tira esse papelzinho Fica um batom de cacau normal Mas só que, gente A minha amiga teve a grande ideia De fazer esses rótulos aqui Tão vendo? Clube do Batom Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó Clube do Batom E aí, o que que ela fez? Ela imprimiu vários E colocou assim, ó Tá vendo? Então, quando fecha aqui Aí fica desse jeito E a gente deu isso aqui como brinde Tipo, a gente pôs tudo no saquinho bonitinho E damos como brinde Aí ficou três Eu tenho quatro, na verdade Eu tenho outro, gente Lip Balm Esse daqui Ele é da Da Playboy O número dele é três Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver aí O número dele é três Ele é assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele é assim, tipo Eu não sei qual é o outro batom, gente Que esse daqui tá imitando ele Mas só que, gente Ele tem um cheirinho maravilhoso de morango E ele é de morango também Ele é assim Exatamente como aqueles outros da coleção Só que esse daqui, gente Eu comprei ele na Fifi E eu paguei nele Foi Quatro reais Se eu não me engano Se eu não me engano Eu vou fazer um vídeo de comprinhas E vocês vão ver E esse outro batom da Max Love Também comprei lá na 25 de março E, gente Eu comprei na loja Sabe aquela loja? É a Armarinho Fernandes Eu comprei lá Eu fui com a minha mãe Foi no mesmo dia que eu comprei esse daqui E aí eu comprei esse daqui também Ele é da Max Love E eu paguei cinco reais nele, gente Eu não sei se tá barato Se tá caro Mas o que eu paguei cinco reais E pra mim foi mega baratinho Ele é dessa cor assim, ó E ele é mate Tá vendo? Ele é muito mate, gente Tá aqui, ó Batom líquido Efeito mate Extrema cobertura E secagem rápida E realmente, gente Eu tô até secando Eu fui fazer esse teste, né E aí eu coloquei na minha boca, gente Ficou maravilhoso Eu gostei bastante Gente, olha a bagunça que tá aqui agora Dos meus batons Gente, é muito batom pra uma pessoa só Mas eu sou a louca dos batons Eu vou numa loja, gente Eu vejo um batom que eu gosto Eu não deixo de comprar Eu compro sim Eu sou a louca dos batons Sério Se você quer me dar um presente Me dá um batom Porque você é a garota mais feliz desse universo Gente, eu amo batom Então, gente Pra mim mostrar a caixinha melhor pra vocês Ela é assim Ela não tem nenhuma divisória aqui E isso é bom Porque assim Eu posso empurrar mais pro cantinho E é tipo aquelas divisórias Que tá ocupando um espacinho Cabe mais batons Entendeu? Então, eu amei dessa forma E ele é assim aqui dentro E é um baúzinho mesmo, ó Você fecha Aí ele tem esse fechinho aqui na frente Tá vendo? Aí você fecha e fica preso Não cai nenhum batom Tá vendo? Então eu deixo todos os meus batons aqui A caixa, pra vocês terem uma ideia Ela é assim, ó Ela é grandinha, tá? Ela não é tão pequenininha assim E é isso, gente Foi esses meus batons Que eu mostrei pra vocês Bom, meus amores Foi esse o vídeo Essa é a minha coleção de batom Realmente são esses batons que eu tenho Todos, todos Literalmente todos os batons estão aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo De se inscrever no meu canal E assim você vai receber vários vídeos Da primeira mão Assim que eu postar Vai chegar aí pra você E gente, curte bastante aqui embaixo Se você gostou mesmo E deixe nos comentários Se vocês querem resenha de algum batom Querem que eu mostre usando ele Exemplo, esse daqui que eu mostrei pra vocês Se ele é realmente mate Se vocês querem que eu faça resenha Passando ele Esperando ele secar Pra ver como que fica Pra ver se eu dar um beijo aqui E ele vai sair Então se vocês quiserem, gente Deixem aqui no comentário Que eu vou fazer sim, tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau